Atenção! 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 Primeiro! O que você acha? Fica na perna! Fica na perna! Atenção! Eu vou pra magra de churros! Churros! A magra de churros! Ele cai, ele cai! Atenção! Não cai, não cai, não cai! Quando você está jogando pra churros... Apenas você está... Você está jogando pra churros! Segura, você pensa que você está jogando pra churros... Ele vai caindo! Obrigado.